Olá tia Deixa-me adivinhar, atrasado? Não, na verdade estou a caminho Sabes alguma coisa do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vinha, por isso... Boa, estou a chegar, até já Companheiros, de certo ouviram falar do mutim na Universidade de Empire State Mas isto não foi a habitual mistura tóxica de millennials, arrogantes, menores e idade bêbados e hormonas descontroladas As autoridades revelam um pouco sobre a situação Mas as minhas fontes dizem que os demónios drogaram os alunos e os transformaram em máquinas mortíferas O que será da nossa bela cidade, senhoras e senhores, quando temos de temer os nossos próprios filhos? O que é que fazes aqui? Oh, isto dá luta Este foi o teu último erro, Totó É mesmo preciso tanta gente para roubar um adolescente? Ah! 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 Estás bem? És o Spider-Man. És o fantástico Spider-Man. És o incrível Spider-Man. Entre outros adjetivos que o Jameson usa. Ouve, foste muito corajoso. Mas para a próxima, deixa para os profissionais. Ok? Ok, mas... E se não houver nenhum por perto? Bem, não podes desatar ao murro alguém maior do que tu. Quer dizer, tenta perceber. Passo a vida a lutar contra tipos maiores do que eu, mas quando o faço eu... Ah, como a luta contra o Rhino na ponte de Brooklyn? Foi tão fixe. Exemplo perfeito. Se o outro for maior, tens de ser mais rápido. Ok? Ok, mas isso... Mas isso é fácil para ti. Eu não consigo fazer o que tu fazes. Põe-nos para cima. A sério? Sim, bora. Primeiro. Não deixe a adrenalina afetar-te. Respira devagar. E profundamente. Relaxa. Alinha a anca com o adversário e deixa-o avançar primeiro. Usa os pés. Quando ele se desequilibrar, procura uma abertura. Bom. Assim? Sim. Sim, isso mesmo. Ok. Desta vez, dá-me com força. No maxilar. Ok. Ok? Eu aguento. Desculpa. Não, não. Não. Eu estou bem. Continua assim e... Chegas lá. Ok? Acabou a lição. Tenho de ir. Ouve. Obrigado. Sabes? Sempre às ordens. Bati no Spider-Man. O abrigo deve ser ali à frente. Yo Miles, tudo bem? Meu, não vais acreditar nisto. Acabei de conhecer o Spider-Man. Ok. Grande cena. É, mostraste-lhe a nossa aplicação de hacking? Oh, meu. Esqueci-me completamente. Oh, Croco. Tentas aqui comprava e depois ficávamos tipo famosos? Ya. Eu mostro-lhe para a próxima. Tenho de ir. Prometi à minha mãe que não me atrasava. Ok. Até logo. Oh, não. Pegam todos a identificação à mão para a inspeção. Só podem estar a gozar. Isto vai demorar uma eternidade. Se o drone não estivesse a ver, saltava a vedação. Uau! Foi tão fácil! Não acredito que os sistemas da Sable não são seguros. Talvez lhes envie uma dica anónima. É melhor não me aproximar daqueles tipos. Ok. Aplicação de hacking. Não me desiludas. Ok. Ok. Está na hora. Ok. Deixa ver. Posso passar por baixo do portão à esquerda ou por cima dos andaimes à direita? Está a mentir. Temos imagens. Ok. Tenho uma autoridade para o prender. Tenho de o distrair. Ok. Queres ouvir interessante o recebido? Vês alguma coisa? Tem muitas chamadas sobre o corpo da Sable Internacional. Que estão voando! Ok. Ah! Ah! Ok. Queres ouvintes? Tenho recebido muitas chamadas sobre o corpo da Sable Internacional. que está a ajudar a polícia a encontrar os responsáveis por atentados. O que é mal? O que é mal? O que é mal? Ah! Primeiro que tudo, deixe-me só dizer que a morra está no seu programa. Vou patrulhar o setor. Nada a relatar. Atenção! Ok. Queres ouvintes? Tenho recebido muitas chamadas sobre o corpo da Sable Internacional. Que voar! Ah! 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 As coisas têm armas? Ah! Ah! As coisas têm armas? Só ao fim. Ok, queridos ouvintes. Tenho recebido muitas chamadas sobre o corpo da Table International. Aquelas coisas têm armas? Não posso deixar que me vejam. Estou a ouvir coisas. O que rai foi aquilo? Comando, ouvi-á-lo. Vou patrulhar. O que foi aquilo? Vá lá. Ignora-me. Sou invisível. Voou! Atenção. Acho que temos companhia. Atenção. Ok, queridos ouvintes. Tenho recebido muitas chamadas sobre o corpo da Table International, que está a ajudar a polícia a encontrar os responsáveis pelo atentado na quebra municipal. O que é a linha 3? Quero passear uma vez. Não! Deixe-me só dizer que a honra está no seu programa. Acho que retentei movimento, comando. Aguardem. Atenção. 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 Nada a rai, foi aquilo. Seguir a batulha. Vá lá. Ignora-me. Sou invisível. Equivalve. Fiquem alerta. Ok. Estou safo. Porra! Olá, mãe. Olá, filho. Chegaste bem ao abrigo da Fist? Sim, estou quase. Miles, sabes que não tens de trabalhar num abrigo, certo? Disseste que tinha. Não, dei-te uma escolha. Sim, escolhi isto em vez de mais terapia. Até ajudou. O psicólogo disse que cada um faz o luto à sua maneira. Esta é a minha. Ok. Desculpa. Mãe. Sim? Lá porque não quero falar disso. Não quero dizer que não te adoro. Oh, querido. Amo-te muito. Vamos ultrapassar isto, ok? Tenho de ir. Ligo-te a caminho de casa. Estou a ver. De-me olhar. Ok, continuo a respirar. Eu volto já, Sr. Hodges. Olá, Miles. Ei, Speed. Desculpa o atraso meu. Não importa. Ainda bem que vieste. Ok, então... Como posso ajudar? Começa por te familiarizares com o sítio. Apresenta-te à malta. Toda a gente adora café. Café é certo. E eu volto daqui a nada para ver como estás. Pode ser? Sim... Não te preocupes com o Sr. Hodges. Ele não morde. Muito. Certeza? Café? Obrigado. Quer ajuda? Não, a não ser que saibas o que é um quark. É uma partícula subatómica. São as partículas que constituem os protões, neutrões, hadrões. Subatómica? Cabe? Boa, miúdo. Televisão de treta. Graças. Ora espartam esta porcaria. Não importa se que dê uma olhadela? Hã? Temos umas televisões CRT lá na escola. Eu sei arranjá-las quando... Sim, RT. Não, não. Só precisa de umas pancadas de vez em quando para funcionar. Oh! O cabo coaxial soltou-se. Ok, ok. Força! Hã? Senhor... Espertinho. Vá! Estás à vontade. A cidade continua a honrar o agente Jefferson Davis, o herói morto no atentado na Câmara Municipal à medida que surgem relatos de que usou o seu corpo para proteger outras pessoas nos seus últimos momentos de vida. Ei, rapaz! Já não tenho nada. Herói. Não fez nada de heróico. Limitou-se a explodir! Ernie! Já vi que conheceste o Miles. É o nosso novo voluntário. Deves ter ouvido falar do pai dele. O Jefferson Davis? É fantástico que, apesar de estar a passar por um momento difícil, se tenha voluntariado. Não achas? Sim, sim. Sim. Obrigado. Houve, miúdo... Lamento pelo teu pai. Anda, Miles. Vamos dar uma ajuda à minha tia. Tia, tenho de ir, mas trouxe-te ajuda. Olá, Miles. Prazer em conhecer-te. Pega no avental, lava as mãos e eu mostro-te o sítio. Ei, Peter. Obrigado pelo que fizeste. Na boa. É quase meio-dia. A Sable deve estar a mover o Dr. Michaels. É melhor ir à Rua Bauer e procurá-lo. Os nossos computadores são um pouco... ... 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 O que é que ela vai fazer? Quero matar-me? Sinceramente, é muito provável. Ah, está bem. Vou andar pelo bairro, mas não me aproximo. Vou ficar um cálculo. O que é que ela vai fazer? Estamos prontos, Dr. Michaels? Isso é o sopro do diabo? Chama-se GR-27. Não... Tenham cuidado. Se cair nas mãos erradas, isto pode... Não se preocupe. Somos os melhores do mundo. Já estou mais descansado. Código 381. Encomenda em movimento. Por aqui, Dr. Michaels. O que é que se passa ali? Atenção! Não seja em encomenda. Atenção! 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 Bem-vindo a bordo, Dr. Larga-me! Estás sob controle! Sim, notas. Yuri, estou a perseguir o Martin Lee. Acho que tenho o Dr. Michaels e o Sopro do Diabo. Entendido. Há mais unidades a caminho. Levou o Michaels vivo. Isso é bom. Provavelmente para o obrigar a fazer mais Sopro do Diabo. Tenho de parar o camião, ou o tanque, ou seja lá o que for. A T-Table International. Deve ser utilização para usar a porta letal. Não serão efetuados mais a vivo. Ei, ei! Há uma arma biológica ali dentro! Ei, o que é que de repente usou tudo a disparar a missa? Spider-Man, afaste-me. Estava em tempo de presta operação. Desculpa, mas não concordo com a operação Mísseis em Manhattan. Coincal! Voáiety! Ei,ьте de底 da death! Tenho de ir atrás dos tipos nos churros antes de ir atrás do rio. Abrindo fogo! Sable, ainda mata-se alguém! Uau! Mas... Podemos despachar isto? Tenho um encontro com o teu chefe! Balem o caminhão! Sable, para! Alerta vermelho! Lá azul! Lá azul! Seja o que for, para de disparar! Ovo perdido! É perdido! Ele vem aí! Ele vem aí e vai destruir todos os pecadores! Desculpem! Lee! Dá-me a mala! Olhe os travois! Qual é a tua situação? Já aprendes no Lee? Estou a tentar! Eu fico com isto? O que estás a fazer? É dar-te uma nova perspectiva! Mas que raio? Vou ser franco. Queria trazer-te aqui. As minhas aptidões dão um certo. Poder de persuasão. Tenho andado a observar-te. Estava à tua espera na Câmara Municipal. Mas não vieste. Onde estávamos? Será real? Ou imaginação? É uma pena que tenham morrido tantas pessoas sem um herói para a salvar. Aquele polícia salvou-te a vida, não foi? Ele estava aqui por tua causa. E o Norman queria usá-lo. Um gesto fútil, no fim de contas. E onde estava o Norman durante tudo isto? A fugir que nem um rato? Ele sabia o que ia acontecer e decidiu fugir. O Norman é um cancro oculto desta cidade. Tem de ser xizado sem sobrar nenhum vestígio da sua corrupção para não ressurgir. O Norman esconde-se sob uma máscara de mentiras. Vou quebrá-la e arrastá-lo para a luz. Oi, a máscara. Torna-te um de nós. Agradeço, mas não obrigado. De uma forma ou de outra, vai juntar-te a mim. Oh, não. Todas as almas que perdeste. As vítimas inocentes que não salvaste. Mate-me. O sangue das vítimas está nas tuas mãos. Os seus cortes encheram as valetas e tu não fizeste nada. Não posso salvar toda a gente. Podes travar o Osroth. Tu és tão pergunto. Posso dar-te a força de vontade. Defende-te o Osroth, como ele sentado na sua torre a mim? Isto não é real. O que é uma vida? A troca de Deus. Uma vida por uma cidade real. Isto vai protivar a acontecer, se não combateres o Osroth. Nunca me juntarei a ti. Mostra-te a verdadeira força. Estou-te a verdadeira força. Ajoelha-te para mim! Vou arrancar-te a máscara e expor-te-os! As sombras jogaram lealdade, e eu o desfuso! O quê? Máscara! Tenho de destruir a máscara! Não te vou abandonar nas trevas, Martin! Não podes! Podes voltar para a luz! Agora! Não! Não! Ah! Ah! Estás bem? Levaram-no? Sim. Devo ficar preocupado. Muito. És um tipo popular! O Antídoto. Levaram-no. Didiscoya! Belo super-herói. Pensas que salvas pessoas, mas só pioras as coisas. A culpa é a tua. Minha? Ele estava na tua custódia. Precisas mesmo de duas? Para! Temos de avisar a Sra. Oz, vamos já! Eu vou com ela. Obrigado. Não me esquecerei. Ah! Eu vou com ela. O que é? O que é? Eu vou com a Sra. O que é? O que é? no cruzamento da Rua Canal e Avenida Hudson. És uma boa polícia, Yuri. Estou a caminho. Spiderman? Olá? Isto funciona? Doutor Michaels? Como é que me conseguiu ligar? Pedi a emprestado um dos rádios da Sable. Os melhores sítios para libertar o seu portuguesado são onde há mais tráfego. Aeroportos, terminais rodoviários, estações de comboio, daí espalhar-se-á para todo o lado. Porquê que a Oscorp está a desenvolver uma arma biológica na cidade? Não devia estar a fazer isso num bunker no Ártico? O sopro do diabo é a vida do Norman. É a opção dele há décadas. O projeto vai contra todos os regulamentos estatuais e federais. Mas ele não quer saber... Se a cidade descobre, bem pode dizer adeus às eleições. Esquece as eleições. Seria julgado em Haia por crimes de guerra. Porquê que me está a contar isto tudo? Não é tão culpado como o Norman? Sim, totalmente. Mas as ações do Lee foram chamadas de atenção. Ignoramos os riscos do projeto durante demasiado tempo. Eu confio em ti, Spider-Man. Esse único que quer saber o que está com o Eto. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Todas as unidades há civis encarcerados em vírus após um acidente grato. Avancem para Chelsea o quanto antes. Desculpa! Mensagem do doutor. Parker, quero agradecer-te. O valor do teu trabalho... Ele faz! Merda! Estou coisando! Associe! As vítimas estão fora de perigo. Vou deixar as equipas de emergência trabalhar. Vou dizer a todos que estás do nosso lado. Porra, o sopro do diabo desapareceu. Vou ligar à MJ e avisá-la. Mary Jane Watson, por favor, deixe uma mensagem detalhada e eu respondo logo que possível. O que é que andas a fazer, MJ? Okay. Okay. What has happened to, MJ? All of them was found in the past that is, okay? Which for sure?